FUTE CHAMPIONES 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 Esses passos não saem direito Esses passos saem Ainda os passos saem transviátiles Estes jovens andam todos nos copos Ou que? Veja que eu não tinha ah, já podia ganhar já podia se o seu suposto Pega nos jogos que tem vantagem e... Daqui a bocado só precisa marcar um golo e está feito o jogo. 45 minutos já está jogando no meio da segunda parte da Liga de Futebol Champions. Você entrará a defender. Isso é porque vocês têm falhado muito nos últimos jogos. Até que os últimos Futebol Champions também não têm corrido bem. Mas vocês não estão a defender como sabe como deveria defender. Já houve vários bolsantes que disseram e é verdade. Vocês têm querido admitir. Já defini melhor. É este horário. Eu não acredito. Este Marquette estava muito doido. Tenho que comprar para a Gataleana ou o que? É um Martial. O que é isso Martial? Pum! Lallana! Oh meu Deus! Que gol de Lallana amigos! Vai pescar! Já mereciste. Eles também. Fogo! O que é que é preciso fazer mais? Como é que há gols estes espanhotes? Ana, vocês marcam o segundo. Por favor. Estes caras não sabem. Estes caras não sabem. Ai! Aze! Lallana! Este é o jogo de Lallana! Oh meu Deus! Mais uma vez que eu pegue a ideia de entrarmos no Futebol Champions com uma vitória. O primeiro jogo normalmente precisa arrancar sempre com uma vitória. Por isso eu já o trago. Porque para vos trazer bons jogos. É perigo. É perigo. Mas, de facto, mais uma vez é como vai cair. Se eles entram com o pé direito na nossa situação. E tem sido sempre amigos. Os primeiros 15, 20 jogos são completamente... Eu ganho 90% dos jogos, 85% dos jogos. A partir daí é o descarto total. Muitos de vocês dizem que eles... A partir daí tu entras num nível que tu lá os mereces. Eu percebo. Eu acredito que tenha alguma realidade. Mas... Não pode ser só isso. Ai, é que único que é. Quer dizer, agora o Marquette e o Mammatodas. Agora o Marquette e o Mammatodas. É... Está feitinho, não é? Está feitinho. Primeira vitória para vocês. Oh my God. Amigos, vocês digam nos comentários. Se querem mais jogos que vocês tragam de FUT Champions. Sei que alguns têm dito. Mas a força não tem sido muito. Por isso é que vocês também não têm trazido mais. E tem gravado... Tem gravado menos FUT Champions durante o fim de semana. E esta sexta-feira, se calhar, vocês vão gravar alguns vídeos. E espero trazer para vocês então. Nestes dias que provavelmente vocês não vão ter tempo de gravar. Na véspera de Natal, no dia de Natal. Não sei como é que vai ser os vídeos. Mas vocês vão tentar manter o canal sempre com um vídeo por dia. Ok, amigos? Fiquem nesse lado. Todos os dias apareçam no canal. Pelo menos ao meio-dia. Abraço sempre do vídeo. Garantidamente. Ok, amigos? Espero que tenham gostado. Deixem um likezão. Muito importante. Primeira vitória no FUT Champions para vocês. Já sabem que isso sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui! Haha! Música Música Música